Olá, salve, salve, quinta-feira e mais uma edição do Estação Cultura está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. No programa de hoje vamos conversar sobre o espetáculo de dança Três Canções que inicia a temporada amanhã. Também vamos falar sobre cinema, recebemos o ator João Carlos Castanha, que hoje à noite participa da sessão especial do filme Castanha, do diretor Davi Preto. E a música de hoje fica por conta do Mário Bossa Nova e do Maurício Oliveira, que fazem show amanhã no Parangolé. Iniciamos o programa falando sobre dança. O luto e a morte são os temas do espetáculo de dança contemporânea Três Canções. No palco, apenas uma bailarina que trabalha a relação da finitude e da infinitude do corpo. Eu converso agora com a Luísa Fischer, diretora do espetáculo e com a Patrícia Nardelli, bailarina e também diretora do espetáculo Três Canções que inicia a temporada amanhã no Centro Municipal de Cultura. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Então, vamos falar um pouco do conceito desse trabalho que traz essa ideia de finitude e fala um pouco sobre o corpo, né? Dar voz a esse corpo mais do que isso, né? Dar mais outras vozes também. É isso, Juliana? Tudo bem? É bem isso. Eu acho que o tema da morte, ele sempre foi inquietante para mim, desde criança. E eu me debrucei bastante para pensar sobre como a gente se relaciona com a morte em cima de uma construção histórica hegemônica, mas também em ler sobre como várias culturas e outras populações também se relacionam com a morte. Porque dentro da nossa cultura, eu sinto que a gente tem uma série de posturas, às vezes, contraditórias a respeito da morte e do luto e de como a gente pode ou não viver essas questões. E os atravessamentos pessoais que isso traz para cada um de nós. Então, a peça foi uma tentativa de botar no meu corpo essas inquietações a respeito das reflexões de como a gente lida com o luto na nossa sociedade, no nosso cotidiano. E como eu senti que faltava alguma coisa, eu percebi que eu precisava colocar a voz nesse corpo também, porque esse luto precisava ser dito, falado, chorado e cantado em conjunto com o corpo. Bom, a gente tem a morte como esse marcador dessas duas questões, da finitude e da infinitude, né? Tá nesses dois limiares. E aí, como é que transpõe? A gente tem a questão do corpo transpondo dos movimentos, mas também tem a questão da voz, e como é que ela acaba incorporando isso no espetáculo? Bom, a Patrícia tem um trabalho vocal muito interessante, de pesquisa, muito autoral. E, de maneira geral, a peça, ela é centrada nessas três canções. Uma delas é autoral, né? De autoria própria, improvisada na hora. E as outras duas são releituras. E a peça, ela tem um caráter cíclico, que faz com que o movimento e a voz estejam juntos, criando uma atmosfera relacionada ao luto e a essas questões que tu levantou, né? Como se tu não... porque, na verdade, não é muito possível mesmo não pudesse separar a voz do corpo. Então, essa canção vem deste movimento, né? E é por ele modificada. Então, não tem tanto um compromisso com um desempenho bonito ou perfeito do que seria a voz, mas mais com o que tipo de sonoridade este corpo, nessa qualidade física, é capaz de produzir a partir deste tema. Bom, a gente tem algumas imagens ali. A gente tem uma cenografia mínima, mas também tem essa luz também compondo muito essa questão cenográfica também, né? Pensando justamente nessa questão do etéreo e dessas passagens. Esse corpo também está imerso, às vezes, nessa... nessa aura, dessa coisa de transpor para outras regiões metafísicas também, né? A gente tem as folhas, né? Uma característica bem importante da peça são as folhas, que também são um aspecto de som, né? Também são um instrumento musical ao longo da peça e que dão um caráter terreno e outonal e, ao mesmo tempo, a luz da Iassana Martins, que recorta a cena e que modifica completamente a leitura que se faz ou a estética da peça, né? E que, em última instância, serve para a gente conseguir falar dessa... dessa ideia de que os vivos e os mortos habitam o mesmo espaço-tempo e o mesmo local todo o tempo, né? Então, como se não fosse possível construir essa separação artificial entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, porque a gente está escutando os nossos mortos e carregando eles com a gente todo o tempo. Mas a questão da ancestralidade também está presente dentro desse conceito de vocês também, né? Sim, numa ideia de que a gente não é só a gente, a gente é todo mundo que veio antes da gente e todo mundo, às vezes, inclusive, em um sentido amplo de humanidade, né? Todos os humanos que caminharam por essa terra e ainda, de alguma maneira, caminham conosco e isso serve para a gente pensar também como a morte do outro e da outra é sempre uma morte nossa, não importando que ser outro ou outra, seja da nossa família e como a gente, às vezes, tem discursos sociais que autorizam certas mortes e outros que não, mas que o que esse espetáculo quer dizer é que todas as mortes falam sobre a nossa morte individual e social e a gente precisa refletir sobre elas. Falando de morte, falando de vida simultaneamente, né? Isso. Bom, o espetáculo é uma produção do coletivo Moebius, né? Três canções de sexta a domingo, sempre às 20 horas, na Sala Álvaro Moreira, Centro Municipal de Cultura, aqui na Érico Veríssimo, importante equipamento público de cultura aqui da cidade. Queria agradecer a presença de vocês, gurias, obrigado e uma boa temporada para vocês e até a próxima, certo? Muito obrigada. Bom, Sons de Madeira é um show que reúne violão e saxofone, também promove a união entre dois estilos, o jazz e a bossa nova, dois estilos que estão sempre muito próximos ali. E os responsáveis por esse espetáculo que acontece amanhã no Parangolé são o Mário Bossa Nova e o Maurício Oliveira que estão aqui com a gente hoje e a gente já ouve uma música agora e no segundo bloco a gente tem mais música e a gente conversa. Então, por favor, música agora. Um cantinho, um violão, a última cidadela de refúgio do mundo. Um cantinho, um violão, esse amor, esta canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Das anelas vício, o corpo covado e o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor O que é que é feliz? É verdade, meu amor 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 Ao encontrar você Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade 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 Bom, no segundo bloco tem mais música, agora a gente vai falar um pouco sobre cinema. Hoje à noite, na Cinemateca Capitólio, acontece uma sessão especial do Castanha, o filme. A exibição desta quinta-feira terá a presença do roteirista e diretor, Davi Preto, e do João Carlos Castanha, que recebeu o prêmio de melhor ator do Festival Internacional de Cine Las Palmas, de Gran Canaria, da Espanha, com esse longa-metragem de 2014. Toda a renda da bilheteria desta noite será destinada ao ator que se recupera de uma doença pulmonar e está sem condições de trabalhar. E é com o João Carlos Castanha que eu converso agora. Bom, a Jaqueline Chala, jornalista e crítica de cinema, que sempre participa conosco nas quintas-feiras aqui no Estação Cultura, também participa desse papo aí. Com muita honra. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Mais uma vez, tê-lo aqui, Castanha. Esse evento foi criado pelo Davi, né, com a proposta de me ajudar, por causa da minha educação, que é muito cara, né. Daí foi criada a data de hoje, que culminaram cinco anos da estreia do filme. Bom, o Davi que já te conhece de outras, né, das empreitadas. Sim, desde quando eu era aluno da PUC, eu trabalhei com ele, no primeiro filme, é Quarta Espera. Você participaste de vários filmes do cinema gaúcho, inclusive, não foi esse teu único curta, né, tu fizesse mais curtas também, né. Eu fiz o primeiro longa, foi em 1984, Sonhos Sem Fim. Sim, sim. Tu és uma figura histórica já no cinema gaúcho. Sou histórico em tudo, já. Exato, exato. E uma coisa, assim, que chama atenção nesse filme é que ele também foi um marco, né, no nosso cinema, por apresentar uma nova geração de diretores, mas também por uma fórmula que naquela época era já usada, mas não tão difundida, que é essa mistura, né, entre o documentário e a ficção, né, o que eles chamam hoje em dia de docudrama, né. Sim, é, e quando ele falou em fazer um documentário sobre mim, eu pensei, sabe que vai ser aquele documentário com depoimento, mas não, não, nada disso, é uma ficção, né. Exato, é uma ficção. Quem não me conhece vai se interessar pelo filme igual. E isso é uma questão que eu tenho há bastante tempo, inclusive, é como é que tu te preparasse para fazer essa ficção, que é uma ficção sobre a tua vida. É o Davi... Quer dizer, construir um personagem que já existe, que é tu e ao mesmo tempo largar partes dele. Davi se envolveu com a minha família, comigo, com a minha mãe, assim, uns quatro meses antes, né, ficou lá em casa todos os dias, conversando comigo, conhecendo a Dona Celina, a minha mãe, e eu contando para ele toda a história, né, e ele foi escrevendo. Isso, quando eu nem me lembrava mais que tinha ido lá em casa, de repente ele chegou e disse, ó, ganhamos o projeto da prefeitura, vamos começar a rodar, né. E eu não sabia o que ia acontecer, né, porque eu não tinha texto, li, mandava, conversem. Daí eu e minha mãe conversávamos em casa e a coisa ia rodando, né, ia surgindo. Eu me lembro, inclusive, que a gente te chamou para um programa lá na rádio, nessa época, tu tinha recém acabado de filmar. E tu tinhas feito aquela cena lá na praia, entre a Mandaí, tu tinha me dito ainda, se eu passei muito frio, eu quase morri de frio, pleno inverno, coberto de sangue, numa cena que, aliás, é a parte, acho que, talvez, mais ficcional do filme, né. Sim, abertura do filme. Que é de uma violência absurda e, ao mesmo tempo, tem um certo lirismo também, né. E, tanto que, durante o filme, tem a mesma cena com minha mãe, né, com a Dona Celina. Pois é, e aí a gente vai ter a oportunidade, nesse evento, né, não só de ver o filme, que o filme já rodou bastante, mas vê-lo em tela, né, em cinema, é sempre uma oportunidade... Maravilhoso, capitólio. Sempre especial, né. Mas também vou te conversar contigo e o Davi para estar falando justamente sobre essas situações, né. Tem muitas outras histórias sobre essa produção que as pessoas gostariam de saber e que vocês vão estar conversando na hora lá também, né. Com certeza, e eles vão estar vendendo cartaz, vão... Acho que o DVD também do filme. Acho um momento importante, cinco anos da estreia. E o filme já está nas plataformas de streaming, né. É possível vê-lo fora dos cinemas também, né. E no canal Acau também. Bom, e aí, como a gente disse, né, é importante... Tem essa possibilidade de a gente ver ele nos canais de streaming, mas essa oportunidade de ter na tela grande... Ah, sim, e de discutir o filme, principalmente de discutir aquilo com a... Sabe, vendo, logo depois de ver, assistir o filme, que a gente fica com muitas questões ali. O que que é final? O que que tu conseguisse... O que que é real? O que que é real? O que que é... Essa mistura é uma mistura muito intrigante, né, para a gente. Eu imagino que para ti deve ter sido um desafio especial fazer esse filme naquele momento, né. Porque não é só, não é contar a tua vida, é viver um pouco dela, né. Sim, e o mais interessante é rever agora. E minha mãe já não existe mais, já não existe mais. Eu, como eu digo, eu sou o último sobrevivente da dinastia Castanha. Tenho uma irmã que mora no exterior. E é interessante também. Para mim, é interessante de vez em quando eu revejo ele. É uma oportunidade de rever o Castanha, o filme, junto com o Castanha e com o Davi também. E interessante é só que, como o Castanha está com esse problema de saúde, está com dificuldade de continuar trabalhando. Então, para ajudar o Castanha, que é uma pessoa importante para o cinema gaúcho, eu lembro que eu conheci o Castanha, num dos festivais de cinema, que o pessoal chamou assim, cara, conversa com o Castanha, que está fazendo os links lá do Festival de Gramado. Conversa com o Castanha aqui, que a gente vai fazer um filme sobre o Castanha. E era uma gurizada, que estava fazendo curtas-metragens. Tipo, ele é protagonista do nosso filme, mas nós vamos fazer um curta documental sobre ele também. Fala com ele aqui. Eu disse, quem é essa figura? Não, é uma das figuras do cinema gaúcho. Então, para essa pessoa continuar atuando daqui a pouquinho, continuar fazendo seus trabalhos super representativos, não só no cinema, como também na área artística, fora da grande tela, mas também pelos palcos em vários lugares diferentes aqui no Rio Grande do Sul. Tem campanha pelo Simpla, tem campanha nas redes sociais, então dá uma procurada. E hoje à noite, a partir das 19h30, aí na Cinemateca Capitólio, lá no Demetrio Ribeiro, 10h85, exibição do filme, bate-papo com o pessoal aí e toda a renda revertida para ajudar o Castanha. Bom, hoje é quinta-feira, né, a Jaqueline Schala participou desse bate-papo conosco, mas no final de semana tem mais cinema com a Jaqueline Schala aí produzindo na trilha na tela. Isso, Jaqueline? Exato, a gente vai falar do filme A Vida Invisível de Euridice Gusmão, o filme que eu comentei aqui semana passada, do Karim Ainus, que é o nosso candidato a candidato ao Oscar, e que tem música de um compositor alemão, Benedikt Schifferner, que a gente vai ouvir durante o programa, e também eu vou comentar mais questões do filme que, infelizmente, por tempo aqui a gente não consegue falar tudo. Inclusive, uma coisa que eu queria falar sobre o filme do Castanha também, esse filme foi um marco do cinema gaúcho e foi um marco também na carreira do Davi Preto, foi o primeiro longa-metragem dele, e depois ele fez um outro filme maravilhoso também, que é o Rifle, que é um filme que fala sobre o mito do gaúcho na sua versão mais moderna, quer dizer, um diretor, um belíssimo diretor se revelou ali no Castanha, e revelou também muitas coisas a respeito do próprio Castanha, que a gente também não sabia, e novamente trouxe mais um grande longa-metragem para nós com esse filme. Isso é importante também para acompanhar a cinebiografia desses autores, desses diretores que estão em ascensão na carreira, porque estão construindo essas carreiras ainda, então é importante a gente estar acompanhando também o que o pessoal anda fazendo, então buscar inclusive os curtas, como o curta do Quarto de Espera, que o Castanha também participou, e outros curtas também do Davi. Queria agradecer a presença de vocês aí, saúde, boa recuperação para ti, Castanha, certo, poder te ver em breve aí em outros trabalhos aí, certo? Muito obrigado. E a Jaqueline Chala volta na semana que vem aí, ao vivo aqui no Estação Cultura, bom final de semana para ti, Jaque. Beleza, para você também. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas antes uma informação, O filme Caçador, do Leonardo Sete, é o grande vencedor do Cine Esquema Novo 2019. A premiação aconteceu ontem à noite, agora a gente tem uma dica. Hoje, às sete da noite, tem o lançamento da campanha de apoio à TV Nação Preta, que se dedica ao registro, divulgação, valorização da história da cultura afro-brasileira. O evento acontece no Jardim Lutzenberg, da Casa de Cultura Marquintana. Agora sim, a gente vai para aquele intervalo, que é rapidinho, e o Estação Cultura dessa quinta-feira já está de volta. Uma fortaleza com muita história. O Forte da Laje, ele é um guardião da entrada da Baía de Guanabá. Na verdade, foi construído sobre um rochedo, a pedra da baleia. Eu olho para o Forte da Laje e vejo que aquele ali é um soldado que cumpriu o seu dever até os últimos dias da sua vida. Fortes do Brasil, quinta, dez da noite, na TV Brasil. Apoio TV e FM Cultura Terrorista. Brasil. Nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Não vai acontecer nada. Não pode prometer isso, pai. Uma história inédita. Carcereiros, o filme. Hoje, somente nos cinemas. Riqueza de culturas, tradições e recursos naturais. Mas como preservar isso tudo? Como desenvolver a Amazônia e manter a floresta em pé? Para responder esta e outras questões, juntos, vamos percorrer a Amazônia Legal. E conhecer soluções criativas para o desenvolvimento sustentável na região. Amazônia Legal. Toda quinta, meia-noite, na TV Brasil. Amazônia Legal. Por causa de você Bate meu peito vacinho Quase calado, um coração Apaixonado por você Menina, menina Quem não sabe quem eu sou Menina Quem não conhece o meu amor Você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu soro por você Você por mim não chora Mas eu soro por você Saio papo, saio papo Você por mim não chora Você por mim não chora Saio papo, saio papo Mata-a-bao Saio papo Saio papo Saio papo Saio papo Saio papo MÁRIO BASSANOVA 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 Se alguém pergunta por mim Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro em qualquer botequim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se eu volto, diga que sim Mas só depois que a saudade Se afasta de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói e meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando nela Eu estou na favela 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 Eu estou na favela